Salve a nossa zona sul! Alô barroca! Tá bom? Tá bom? Então tá bom a peça! És meu bem querer, barroca é paixão O manto sagrado, meu pavilhão Canta a zona sul em poesia De verde rosa na magia da folhinha És meu bem querer, barroca é paixão O manto sagrado, meu pavilhão Canta a zona sul em poesia De verde rosa na magia da folhinha Batalhas de constante pelo céu O céu da lua e o sol a me guiar Tira a baiana no tempo dos pampas Pra corar a corte do samba Que que eu sou? Sou pierdo, em busca de amor Sou canto negro, a tapa que ia tocar Em dia prato, pelas ruas despertei Viajei pela cultura popular Milhos e cores vão te iluminar O tio Sam! O tio Sam vem dizer no pé Oh yeah! A batucada rola só no jes Bolas de neve Bailando pelo ar Bolas de neve Bolas de neve Sim! O tio Sam vem dizer no pé Oh yeah! A batucada rola só no jes Bolas de neve Bolas de neve Bailando pelo ar Sim! Bolas de neve Bolas de neve A farra do intrudo contagia Vou ficar embriagado de alegria Em Veneza me mascarei, o luxo da nobreza festejei Um facho de luz iluminou, fantasiada, fule a minha razão Toque de tapo, canto de louvor Percolindo deste louco oriente, vendido a mais um ano especial Feliz carnaval, és meu bem querer, barroca é paixão O mato sagrado e o pavilhão, canta a zona sua em poesia De verde rosa na magia da folia, és meu bem querer, barroca é paixão O mato sagrado e o pavilhão, canta a zona sua em poesia De verde rosa na magia da folia, batalha de bofete pelo céu O velho da lua e o sol vai me criar Gira a baiana no tempo dos mar Pra curar, na corte do samba, o que é que eu sou? Em busca de amor, soltando o ninho Atapaque! Atapaque a tocar, enteatado pelas ruas de espelho Viajei! Viajei pela cultura popular Vamo lá, dona sul! Vem onde, quando, enquanto iluminar Curtiu o samba, curtiu o samba e de si no pé Atapaque! Atapaque a da rola, eu sou do jesco Vamo amarroca! Bola de neve, bailando pelo ar O que de flores? O que de flores pra te conquistar Gira a miscola, curtiu o samba e de si no pé Atapaque a da rola, eu sou do jesco Atapaque a da rola, eu sou do jesco Atapaque a da rola, eu sou do jesco Bola de neve, bailando pelo ar O que de flores pra te conquistar Afogado, afarrado em tudo contagia Vou ficar embriagado de alheia Em beleza, me mascarei O luxo da nobreza festejei O facho de luz Esse iluminou pra passear Atapaque a da rola, eu abraço Toque de tambor Canto de louvor Deus, do desmilou por ele Vamos lá, vamos lá Bem vindo a mais um ano especial Tudar pessoal, hein Feliz carnaval Vamo aqui Reste é o bem-querê A rola é paixão Barroca O mando sagrado, meu papilhão Que é o cazador na sua inforcia Te pede volta na magia da folia Este é o bem que ele é Este é o bem que ele é Este é o bem que ele é